Beleza, beleza, candidato? Mas chegamos aqui na área de novo com um assunto muito importante pra você. Sempre serão assuntos importantes. Ora eu trago aqui alguma coisa de matéria. Ora eu trago aqui alguma coisa sobre uma interpretação de textos. Ora eu trago uma mentoria. Ora eu trago uma bronca, que eu também já trouxe bronca aqui em vocês. E hoje, na verdade, é uma conversa, um bate-papo com vocês. Mas será que para seis meses, tem seis meses pra você fazer sua prova. Será que dá pra você se preparar pra inglês? Na verdade, pra qualquer outra matéria, né? Mas aqui no caso é o inglês, inglês do Mestre Gama. Será que você vai conseguir se preparar em seis meses pro inglês? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Geral me pergunta, ai Gama, será que vai dar tempo? E eu acho que não vai dar não, Gama. Seis meses não dá, tá? Antes de qualquer outra coisa, segue o Mestre Gama aí, tá? Segue o canal aí do Mestre Gama. Antes de qualquer outra coisa, pra que você esteja a par das notificações, das publicações, dos posts que o Gaminha vai colocar aqui, tá? É muito importante você sempre ser assíduo aqui no canal, ainda que a vida demore eu botar um post e tal. Fica ligado, porque também quando eu venho, é pra amassar. Tipo esse tema de hoje, tá bom? Muito bem. Muita gente desesperada. Ah, não vou conseguir fechar o programa. Ah, não dá pra fechar o edital. Em primeiro lugar, antes da orientação, uma bronca. Quem me conhece, quem já é da minha intimidade? Quando eu falo que você é da minha intimidade, conversa comigo no WhatsApp todo dia, no direct lá no meu canal do Instagram do Professor Sérgio Gama, prof.sérgiogama. E lá as pessoas às vezes conversam comigo e tá o ano inteiro, é o que eu chamo de íntimos. Essa pessoa mais íntima, geralmente, que já me conhece, ela sabe até o que eu vou falar. Que desde setembro, quem é íntimo de mim sabe, desde setembro, que é quando termina a prova da SpaceX todo ano, geralmente em setembro, eu já falo na segunda-feira, após a SpaceX, não passou, lindão ou lindona, partiu. Vem pra mim, porque o inglês do ano que vem já é amanhã. Eu até brinco. Mas brinco falando sério. Porque na segunda-feira, pós SpaceX de um ano, pra quem é concurseiro, já sabe muito bem que chegar janeiro, fevereiro, que chegar o outro ano, já tá em cima. Que na verdade eu já tenho o final de setembro, mais outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Pra trabalhar sete meses bem com a fixação de conceitos, bizus, um vocabulário incrível. Eu já teria atingido a marca necessária de 100 textos de inglês, tá ligado? Então você tá com um vocabulário maneiro. Aí, você não vai correr. Você vai virar o ano só pra fazer uma manutenção, candidato. Depois, você só vai levar o restinho do ano, seja até a prova da SpaceX, seja até a prova da EFOM, seja qual for, só vai levando na maciota para a manutenção dos conceitos adquiridos e fortalecer a memória. aí é gabarito, aí é 0,1. Se o inglês for um único problema pra você, comigo estaria resolvido, acabou. Mas você é brasileiro. Eu sou, mas eu sou professor, eu já perdi esse defeito. Mas você é brasileiro. Você é jovem e brasileiro. Sabe qual o problema que vai ser? Você vai soltar aquela frase célebre. Tô cansado, né? Estudei o ano todo. Janeiro eu recomeço. Vou até levantar uma grana agora. Vou pegar um shopping pra trabalhar. Janeiro eu volto. É isso que não permite que milhares de alunos, de concurseiros, venham a passar em suas provas. É isso que extrai. É isso que reprova tantos milhares de candidatos. Vou respeitar o seu cansaço. Vou respeitar esse lance de levantar um dinheiro porque você ficou sem grana. Mas sabe o que acontece? O camarada que me seguiu, seguiu o que eu mandei fazer. Pegou de setembro em diante. Não pegou trabalho pra fazer. E já emendou a virada do ano como eu tô mandando fazer. Já com a cara enfiada nos bizus, decorando os macetes que eu dou. Correndo atrás de texto. BBC News até vomitar e não aguentar mais. Sonhar com a mídia da BBC News apertando o seu pescoço que é de onde os textos das provas vêm. Todas as provas praticamente tiram da BBC News, The Guardian, The New York Times, Revista Newsweek, Revista Time. Mas a BBC News já é o padrão. O camarada já traduziu mais de 100 textos, 110 textos. O cara tá bem. E esse vai tirar a sua vaga. Ou então, se você ia ficar em 39º, já não vai mais. Essa vai ser dele. E se ele se der bem ainda nas outras matérias, ele vai a 01. Porque o inglês ele vai fechar. O inglês ele vai gabaritar. Pra piorar, o brasileiro, jovem, concurseiro, ainda tem outro defeito. Geralmente não gosta de inglês. e por não gostar, não vai pegar. É, filhão. Perdão. Mas eu tenho que brigar com você. Passar em uma boa colocação pra você não ficar dependendo um dos outros exige um preço. O preço, muitas vezes, é muito caro. O preço é a sua própria paz. O preço é o seu próprio incômodo de sair da sua zona de conforto pra numa segunda-feira às 7 horas da manhã chover no maior ventaninha frio. Se for no sul, mais frio ainda. Ou eu tô muito calor como aqui no Rio. E você tem que pegar junto do seu copo de café um texto pra traduzir. Porque em inglês tem que ser sempre a primeira matéria a ser estudada. De segunda a sexta. Se você pegar outra matéria, depois você não vai pegar em inglês, você não vai porque é auto-sabotagem. Você já não pega o inglês porque depois sabe que não vai pegar. Vai querer pegar duas vezes por semana. Não tem como passar. Tem que ser de segunda a sexta. Eu vou repetir. Tem que ser de segunda a sexta. Você não entendeu. Vou te falar mais uma vez. Tem que ser de segunda a sexta. Pra haver uma continuidade. Língua só se aprende através de uma continuidade. Se de repente mate um, você pega agora. e a mesma mate um, você pega na quarta tarde. Tipo, você pega numa segunda, mate um. E pega numa quarta tarde, mate um. E depois você pega de novo na sexta, finalzinho da noite. Vai funcionar. Porque nas exatas, uma vez que você entende o mecanismo daquela matéria, você consegue calcular as raízes daquele polinômio porque você já decorou a fórmula. Beleza. Língua não. Língua é uma continuidade. Por que você fala fluentemente a língua portuguesa? Porque você fala todo dia. Você sonha em inglês. Você faz tudo em inglês. Aí você quer em inglês pegar duas vezes por semana e quer passar numa EFOM, por exemplo, que aí chama de impossível de passar. Você não vai acertar nem onde botar o seu nome, candidato. Você não vai saber nem o que fazer na prova. Você não vai saber nem o que o enunciado está passando pra você. então dá pra você estudar em seis meses? Dá. É possível você vencer em seis meses? É. Mas antes de você vencer em seis meses poderia ser em nove, né? Ou até dez. Não era pra ser nessa correria desgraçada de seis meses. E o culpado é você, filhão. Porque deixa chegar em seis meses e bobear cinco. porque se embola todo com negócio de cartão de crédito, dívida, não sei o que e tal, um tal negócio do dinheiro que tu fala, só em fevereiro que você acaba começando. Somente Jesus Cristo na tua vida, né? É isso que eu falo. Brasileiro, concurseiro brasileiro, faz isso. É quase kamikaze. Mas tudo bem. Embora correndo igual um desesperado, um maluco, dá pra resgatar você. Você mal vai conseguir dormir, comer, viver, mas dá pra você passar. Desde que seja através de um cronograma definido semanalmente. Onde o inglês seja a primeira matéria todos os dias de segunda a sexta. Pelo menos, no mínimo, uma hora de inglês. Segunda, quarta e sexta é o dia de você pegar texto pra traduzir. Terça e quinta é o dia de você pegar gramática pra você treinar os conceitos do seu edital. Tempo de verbais, pronome, voz passiva, conjunção, adjetivo. E assim sucessivamente. Amém, candidato? Você consegue entender o que o mestre está chegando aqui pra falar pra você? Se falar com você com carinho, se bobear, você não vai entender. E vai falar sério com você. Que é complicado você lutar contra a cultura de um país. a cultura de um país, o costume do brasileiro. Com o negócio de concursos pra estudar. Você faz o seu horário pra começar a estudar. Não se faz o horário pra se começar a estudar. Começa-se a estudar a partir do momento que você pega aquele edital e lê. Ui! Pegou na hora. É um domingo à noite, 11h47 da noite. Se você não tiver nada pra fazer na segunda-feira, já aproveita antes de dormir, toma um café, um copo duplo de café e já pega pra fazer já o delineamento do edital. O que que cai? É, filho. Por isso que pessoas assim, como eu, arcanjo, etc., a gente vai ao topo da vitória. A gente vai ao topo do nosso sucesso intelectual. Enquanto a galera acaba a prova das PSX em setembro ou só pega em fevereiro do ano posterior. Não existe, tá? Perdão você que faz isso. Mas, filhão, isso não existe. Perdão. Isso não existe. Pelo menos não no meu conceito como professor. Resumindo, dá pra conseguir vencer em seis ou cinco meses? Sendo disciplinado, cronograma semanal, pegando segunda, quarta e sexta, texto, terça e quinta gramática, sempre sendo em inglês a primeira matéria a ser estudada. Isso porque eu não vou entrar nas outras matérias. Porque como o mestre gama também é da química, é da redação, é do português, eu poderia até dar uma mentoria das outras matérias também. Não é o objetivo desse vídeo. Amém, candidato? Acorde pra vida, voa, corre logo atrás pra estudar. E você que se programou pra ser meu aluno neste ano, voa pra mim. Ainda mais agora com o advento do nivelamento, uma beleza que papai do céu me deu pra eu passar pra vocês, o nivelamento, que é você que é zerado. Não sabe a diferença entre I am e I was. Oh, que beleza. Juntar esse cronograma que eu falei nesse vídeo todo com o advento do nivelamento. aí eu já coloco pra você todo o alicerce naquelas semanas em que você vai ficar comigo no nivelamento e aí sim depois do nivelamento você já emenda com ICM e EFOM. ICM, inglês pra concursos militares ou EFOM. E dentro de um cronograma comigo, porque você já tá comigo então você já tá preso no meu cronograma, show. Agora aqueles que porventura não vêm estudar comigo, tá, eu não tô vendo como você tá estudando, eu espero então que você faça como eu sugeri a você, filhão. Escuta o careca porque são 28 anos como professor, mais de 6 mil aprovações, não são 6 aprovações ou 60, são mais de 6 mil. Não são 28 dias ou 28 meses, 4 aninhos, né, de professor de inglês, são 28 anos. Muitos de vocês agora quando nasceram, eu já dava aula há 8 anos, porque muitos de vocês agora têm 20, por 8 anos eu já tava dando aula. Confia no mestre Gama, eu tenho certeza que você vai sim, embora começando hoje a estudar, vai conseguir também o seu sucesso, mas sabe que um sangue vai rolar. Entendeu direitinho? Show, show? Espero que a gente se esbarre aí no nivelamento ou direto no ICM-FOM. Quero muito isso de você. e não esqueça de seguir aí o canal do professor Sérgio Gama pra você estar a par dos postos. Amém, candidato? Tamo junto, um abraço de gaminha nesse Brasil enorme que passou a me respeitar muito, porque do Oiapoca Oxuí, do Acre ao Rio Grande do Norte é todo mundo mestre Gama de língua inglesa. Partiu, gente. Fui!